Sim, sim, festa muito esperada por toda a população pedro-ruanina. E convido a todos vocês que moram aqui em pedro-ruan, também em Ponta Porã, que estudam em outras universidades, para estarem conosco na melhor festa junina da fronteira. Com todos os alunos, as alunas, quais são os atrativos de hoje? Ah, a gente vai ter comidas típicas, muita música, muita família, e vamos estar todos aqui esperando vocês. Vai ter o quentão hoje? O quentão, arroz doce, canjica mucuzá. Caipirinha no bambu, pinga no bambu. Também. Invitamos a toda a população. E a equipe de urgência pronta para atender. É, sim, tem um cenário, um palco montado, vai ter música ao vivo. Sim, vai ter música ao vivo, com bandas e tudo mais. Venham conferir, não percam. E quanto vai ser o ingresso? A entrada gratuita. A entrada gratuita? Isso. É o maior São João, festa de São João da fronteira? Com certeza. Então, está certo. E cada barraca é montada pelos alunos? Como que é essa organização? Isso. As barracas são montadas pelos alunos, alguns funcionários também. E aí temos bebidas, que eles mesmos produzem, e temos as partes da culinária, né? E aí, bastante variável. A partir de quando vai começar a festa de São João? A partir das 19h30, parece. 19h30, até Raialdia. Até Raialdia, provavelmente. É hoje e amanhã, ou quando que é? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Dois dias, então. Isso, dois dias de festa. O maior show pirotécnico também vai ter? Também, vamos ter um show pirotécnico, vai ser muito lindo. Isso é uma novidade que vai ter esse ano. Isso. O convite hoje é a partir das 19h30. Isso, espero vocês aqui.